Clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês, trazendo novidades pelos melhores preços e você que estava em busca daquela carenagem do farol para a moto de Itali Joy, preto liso, que todo mundo está procurando e o par de setas, Guarani Auto Peças possui um estoque e está trazendo para vocês, tá? É o último modelo de sistema à venda pela Itali Joy, tá? Com setas embutidas já na carenagem frontal do farol. Vou estar mostrando para vocês com mais detalhes aqui, vamos colocar no fundo branco, fica melhor, não é? Aí ó, seta lateral, está coberta com plástico microfibra para não impedir que arranhe, poeira e estrague, está vendo aí? Os chicotinhos com conectores, esse aqui é o último modelo da Itali Joy, tá? A Itali Joy também foi copiada para outras motos, então eles mudaram isso aqui para ficar um sistema mais perfeito, tá? A carcaça da seta já é integrada junto com a carcaça do farol, restando aí tirar somente o chicote, o conector e a lente, tá? Produto novo, original, que você encontra aqui no Guarani Auto Peças por apenas R$300, tá gente? O par de setas, novo, original, com a carenagem do farol, máscara do farol de Itali Joy. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-598. Se tiver Instagram, siga a gente, Guarani Auto Peças Oficial. Se não for inscrito no canal do DJ Gumer, se inscreva agora, deixe seu like no vídeo e assine as notificações para não perder nada a respeito sobre o Guarani Auto Peças.